Marcos Dêmes e Forró Pizarro Bora curtir, bora lançar! Mais um sucesso! E com o Bixote! Isso é Marcos Dêmes, o novo sucesso do Brasil! Vilmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocatins E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido, que eu tinha parado? Cheguei mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou um nordeste, mundo e sorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E o Mar Ferreira, divulgações, oponência do Ducantins Quem foi que disse que eu tinha fugido, que eu tava esquecido, que eu tinha parado Cheguei mais pra perto, veia como estou, sorrindo e cantando sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso, meu compromisso aqui é com vocês Deus muito obrigado por me fazer forte, sou o Nordeste no mundo e sorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu aí de novo, junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo, pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo, junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo, pronto pra cantar para o meu povo Marcos Delis E o Mar Ferreira, divulgações, oponência do Ducantins Chegou o fim de semana, tu saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura curtição Abre o som do porta-mala e aumente o paredão Chegou o fim de semana, tu saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura curtição Abre o som do porta-mala e aumente o paredão Tá cheio de gatinha Fiquei ligado com o som, batendo forte As mina do lado, no meio da zoeira Aqui estou com o som, batendo forte A galera conquistou Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim, fica bom Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim, fica bom Olha, curtir pra dançar Isso é Marco Dênis O novo sucesso do Brasil E come forró Chegou o fim de semana Saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura curtição Abre o som do porta-mala e aumente o paredão Chegou o fim de semana Saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura curtição Abre o som do porta-mala e aumente o paredão Tá cheio de gatinha Fiquei ligado com o som batendo forte As mina do lado, no meio da zoeira Aqui estou com o som batendo forte A galera conquistou Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim, fica bom Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim, fica bom Olha gostinho, bora dançar Isso é Marco Dênis E tome forró Filmar Ferreira Divulgações O Polícia do Tocantins Agora, faz um sucesso pra você curtir dançar E tome forró Marcos Dênis Ei, forró Filmar Ferreira Divulgações O Polícia do Tocantins Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Se liga aí, gatinha, nesse swingão Quando eu abro o porta-malas, piriguete sai do chão O barulho é cabuloso O meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira O barulho é cabuloso E o meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançada, swingada do moleque Boçada da top videocomunicação visual Joga pra cima que é sucesso Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Se liga aí gatinha, nesse swingão Quando eu abro porta-malas, piriguete sai do chão O barulho é cabuloso, meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira O barulho é cabuloso e o meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançada, swingada do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançada, swingada do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançada, swingada do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançada, swingada do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançada, swingada do moleque Estou falando que eu sou desmatelado Que eu só vivo em briagado, carro lotado de quenga A vida é minha e eu eixo como quiser Pra mim não faltar mulher e dinheiro não é problema Ontem mesmo eu tava bem chapado, sou do carro ligado, curti no meio do povo De madrugada todo mundo se mandou, de manhãzinha voltou e eu tô travada de novo Cada um tem o direito de viver como quiser E eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser Eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Estou falando que eu sou desmatelado Que eu só vivo em briagado, carro lotado de quenga A vida é minha e eu eixo como quiser Pra mim não falta mulher e dinheiro não é problema Ontem mesmo eu tava bem chapado, sou do carro ligado, curti no meio do povo De madrugada todo mundo se mandou, de manhãzinha voltou e eu tô travada de novo Cada um tem o direito de viver como quiser Eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser Eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer E tomem forró Bora curtir, bora dançar Isso é Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil Marcos Dênis, o novo sucesso do Brasil Vou fazer uma festa, vai rolar quiseiro Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandão, tem a Bissolute É tipo o Pembá, é o que as novinha curte Quiseiro tá garantido, se tem hora pra parar Ao som do Marco Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Vou fazer uma festa, vai rolar quiseiro Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandão, tem a Bissolute É tipo o Pembá, é o que as novinha curte Quiseiro tá garantido, se tem hora pra parar Ao som do Marco Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Marcos Dênis e Forró Pizarro Marcos Dênis e Forró Pizarro Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos fregar Eu já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o pobre meu é seu marido que está procurando via nos fragar Eu já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Vamo embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Bora que é sucesso, e tomo shot, tomo shot Marcos Demes e Forró Pizarro Isso é mais um sucesso, e tomo shot Bora, bora Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro A mulherada louca, com um copo na mão Descendo até embaixo, há o som do batidão A mulherada louca, com um copo na mão Descendo até embaixo, há o som do batidão Eu disse vai, vai, vai descendo até o chão Novinha vai descendo, há o som do batidão Eu disse vai, vai descendo até o chão Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmantelho Hoje eu vou gastar dinheiro A mulherada louca com um copo na mão Descendo até embaixo ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai descendo até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai descendo até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai descendo até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai descendo até o chão Já vinha aparecendo lá o som do batidão Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmantelo Hoje eu tô de boa, hoje tem desmantelo E tome forró Marcos Neves e Forró Pensar Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando o nó Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando o nó Aqui é só zoeira, aqui é curtição Aqui é som pesado, aqui é batidão Se liga mulherada, nosso som é bom Paredão tá tocando, esse é o meu som Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venham se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, bora, balançar Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venham se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, bora, balançar Isso é Marco Deles, o novo sucesso do Brasil E tome forró Chega o fim de semana, eu saio pra combutir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando nola Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando nola Aqui é só zoeira, aqui é curtição Aqui é são pesada, aqui é batidão Se liga a mulherada, nosso som é bom Paredão tá tocando, esse é o meu som Chega aí, chega aí Marco Deles tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Deles tá tocando, bora, balança Chega aí, chega aí Marco Deles tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Deles tá tocando, bora, balança Isso é Marco Deles O nome dele é Fábio 1, teclas e tome sucesso Marco Deles tá tocando, bora, balança Marcos Deles e forró bizarro Mais olá, parou de forró Pra você curtir, balança E fume chó Vai, vai, Marco Deles E quando eu toco meu forró É pras meninas balançar Vem, vem Vem, morena Vem quebrar Vem, vem Vem, morena Vem quebrar Quebra a morena, quebra, quebra a morena Eu disse dança a ruivinha, dança a ruivinha Eu disse quebra a galiga, quebra a quebra a galiga E quando eu toco meu forró é pras meninas balançar Vem, vem, vem morena, vem quebrar E quando eu toco meu forró é pras meninas balançar Vem, vem, vem morena, vem quebrar E quando eu toco meu forró é pras meninas balançar Vem, vem, vem morena, vem quebrar E quando eu toco meu forró é pras meninas balançar Vem, vem, vem morena, vem quebrar Quebra a morena, quebra, quebra a morena Eu disse dança, ruivinha, dança, dança, ruivinha Eu disse quebra a galiga, quebra, quebra a galiga Quebra, quebra a galiga E tome chate Isso é Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil Vem comigo, bora! Ué, isso é Marco Dênis E tome forró Marcos Dênis E forró pesado Vou a uísque, rede e buro num posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Toma uísque, rede e buro num posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha Bote palminha Galera do litão Levante a mão Convida espiriguete pra cair no forró O som automotivo Marco Dênis é melhor Galera da latinha Bote palminha Galera do litão Levante a mão Convida espiriguete pra cair no forró O som automotivo Marco Dênis é melhor Bora E o Saracu Dênis E tome forró O novo sucesso do Brasil E tome forró Toma uísque, rede e buro num posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Toma uísque, rede e buro num posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha, galera do Litão Levante a mão, convida as piriguete pra cair no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Galera da latinha, bate palminha, galera do Litão Levante a mão, convida as piriguete pra cair no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor E tome forró! Esse é o Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil E tome shot! Marcos Dênis e Forró Pizarro Marcos Dênis e Forró Pizarro Esse é o Marco Dênis Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Segura essa batida e escuta essa pancada É Marco Dênis e sacudindo a mulherada que venha no swing do meu chotão É Marco Dênis e sacudindo o forró Segura essa batida e escuta essa pancada É Marco Dênis e sacudindo a mulherada que venha no swing do meu chotão É Marco Dênis e sacudindo o forró Ninguém vai ficar parado A galera tá dançando, tá curtindo o swing do meu chotão Eu fico olhando daqui As gatinhas tão dançando, tão bebendo, tão curtindo Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Louca pra beijar na boca Segura essa batida e escuta essa pancada É Marco Dênis e sacudindo a mulherada que venha no swing do meu chotão É Marco Dênis e sacudindo o forró Segura essa batida e escuta essa pancada É Marco Dênis e sacudindo a mulherada que venha no swing do meu chotão É Marco Dênis e sacudindo o forró Ninguém vai ficar parado A galera tá dançando, tá curtindo o swing do meu chotão Eu fico olhando daqui As gatinhas tão dançando, tão bebendo, tão curtindo Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E como é sucesso Bora poste e bora avançar E isso é Marco Dênis E como é só Bora meu amigo Elton Kenes Tamo junto e misturado Bora, bora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.